Olá pessoal, estão me ouvindo direitinho? Bom, eu vi que você já entrou. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Aninha, está me ouvindo? Ah, que bom. Que bacana. É bom ter esse feedback, né? É muito legal, é muito bom. E é com grande alegria que estou aqui participando dessa live, essa noite. Coração apertado para variar, né? Sempre uma grande emoção, a emoção toma conta, equilíbrio, sida, enfim, vamos nessa, né? Muito feliz por ter os amigos aqui junto, partilhando conosco esse evento, né? Essa live. Vamos esperar entrar mais um pessoalzinho. Elô. Saudade, hein, pessoal? Muita saudade da nossa casa. Mas pelo visto, logo, logo estaremos de volta, hein? Vamos confiar aí. Logo, logo estaremos de volta. Bom, Carlos, te ver. Espero que eu não comenta nenhuma gafe, igual a da outra vez. Mas, enfim, vamos começar. Oi, Leila, beleza? Marcinha Sena, falaremos bastante de você. Que bacana. Então tá, gente. Vamos começar pelos avisos da semana. O pessoal está entrando. Vamos lá. Oi, Esvaldinho. Tamo junto. Que legal. Então vamos lá, gente. Aviso da semana. O nosso caminho da luz permanece com as portas materiais fechadas, atendendo as diretrizes do combate à pandemia do Covid-19. Mas, espiritualmente, estamos mais ativos do que nunca. Por isso, contamos com a colaboração de todos. É real a necessidade, né? Desde o dia 4 de maio, nossas lives estão sendo diárias no Instagram. De segunda às sextas-feiras, 19h30. De sábado e domingo, às 10h. Sendo depois disponibilizadas no Facebook e no YouTube. Teremos os momentos de prece, de abertura. O evangelho é a prece de encerramento, com vibrações e fluidificações das águas. Pedimos, então, que possam apanhar os seus frascos de águas para que possamos estarmos fluidificando nas nossas vibrações finais. O Caminho da Luz e o Nosso Lar continuam precisando muito da colaboração de todos nós. Seja em doação financeira ou seja em doação de produtos. Os dados das contas correntes do Nosso Lar, que é o Bradesco, e do Centro Espírita Caminho da Luz, que é o Banco Santander, os dados, os detalhes dos dados estão disponíveis nas nossas redes sociais. Pedimos que os depósitos sejam identificados para que possamos ter a condição de agradecer a cada ajuda recebida. As doações de produtos para o Nosso Mercalar, que é o Mercado de Usados e Seminovos, devem ser feitas no SEMLEP, na Rua Jacobi Fatti, sem número. Entrada pelo portão de baixo, todas as terças-feiras, com o horário ampliado das 9 às 16 horas. Solicitamos, gentileza, comunicar à Marcinha a cena no número do telefone, que é 11-99486-4879. Vou repetir. 11-99486-4879. A Marcinha já apareceu ali. Das 8 às 16. Exato. O Nosso Lar está precisando muito de doações de itens para manutenção dos abrigos, pois, com a pandemia, as crianças e adolescentes estão ficando o tempo integral nos abrigos, aumentando muito o consumo. E nós sabemos que em casa aumenta muito o consumo, imagine onde tem um monte de criança. Os itens mais necessários... Hoje, eu recebi um recadinho que estão precisando muito de óleo de soja, né? Então, se quem puder, de repente, está contribuindo, vai ser super muito bem-vindo. Estão precisando de óleo de soja. Porém, os itens também muito necessários são os itens de higiene pessoal e de limpeza. Precisamos muito de fralda infantis tamanho M, G e GG, lenços umedecidos, xampus, condicionador infantil e adulto, sabonete líquido e leite em pó integral em menor quantidade. Precisamos também de produtos de limpeza. E nós pedimos que os produtos possam ser industrializados por conta da vigilância sanitária. Não temos como usar outros produtos, né? Tem que ser industrializados mesmo. Por uma exigência da vigilância sanitária. E precisamos do álcool 70 em gel líquido, lisoforme, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, máscaras descartáveis, luva de latex de procedimento não cirúrgico, tamanho M e G. É muito importante que as doações de produtos de limpeza e higiene pessoal poderão ser feitas de segunda a sexta, das 10 às 14, na rua Managé 78. Combinar a entrega com a Marcinha Sena, pelo telefone 11-99-486-4879. Marcinha já acabou de anotar lá, né? Então, tá bom. E vamos dar início, então, com a nossa música. Vamos lá? Espero que dê certo. Ó Jesus, eu quero ir a você. Dá-me forças que eu possa citar, o caminho que eu mesmo pedi, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir, com aqueles que venham buscar, Que a esperança vos faça sorrir, na alegria de me encontrar. Que a esperança vos faça sorrir, na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre Senhor. Nesta paz que encontrei em amar, em Seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura, de a este caminho chegar. Quanto um dia da terra eu me for. Ó Jesus, eu quero lhe roubar, dá-me forças de compreender, e ao Seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender, e ao Seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre Senhor. Só a caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Só a caminho da luz, só a caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. que emocionante, né, gente? Só de ouvir, só de ouvir o hino do A Caminha da Luz, já dá uma emoção. Mas nesse momento, estamos no centro, estamos lá dentro do centro, naquela tribuna maravilhosa, e vamos fechando nossos olhos, e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de Luz, com o A Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber, e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Vocês estão ouvindo direitinho aí, gente? Bom, o tema de hoje é Qual o nosso compromisso com Jesus? E a primeira pergunta que vem é O que esperamos de Jesus? Eu não sei vocês, mas eu espero bastante. Eu peço, eu busco a ele, eu quero proteção, eu quero ajuda, eu quero discernimento, eu quero sabedoria, uma série de coisas, né? E o que ele espera de nós? Quando Jesus esteve conosco, ele demonstrou claramente e provou que amar é possível. Começa por aí, né? Sabemos que Jesus nos ama e nos conhece, e cristãos que somos, por professar a sua doutrina de amor, temos sim um compromisso com ele, de nos melhorarmos moralmente a cada dia. E, posteriormente, colocar em prática o amor de Jesus em prol da caridade. E como anda esse nosso comprometimento? Como anda esse nosso compromisso com Jesus? Algumas vezes dentro da nossa casa espírita, quando nós terminamos os nossos trabalhos, morrendo de saudade, e que a gente pede a palavra de um mentor que trabalhou conosco, eles sempre, algumas vezes, eles vêm e nos dizem que o nosso compromisso com o grupo, né? Normalmente, que estamos todos ali na casa, ele é grande. E que nós, um dia, no passado, não muito longínquo, assinamos no livro da vida esse compromisso. E aí a gente acaba acreditando que nada por acaso, né? Por estarmos todos juntos. E temos nos empenhado nesse comprometimento de nosso melhoramento moral, do nosso autoconhecimento? Estamos novamente falando de autoconhecimento, né gente? E aí a gente, pra gente poder entender um pouquinho, vamos entender de Jesus. No passado, Jesus falava por parábolas, o que era difícil a compreensão dos seus ensinos. Mas ele nos prometeu, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. A quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis. Porque ele ficará convosco, estará em vós. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 17 e 26. E assim, surge o Espiritismo, o que Jesus chamou do Consolador prometido, que nos traz o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, porque está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, e a consolação pela fé e pela esperança. Tudo de bom. Aprendemos com o Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a lei da reencarnação. A imortalidade da alma porque somos todos únicos e imortais. Impossível mensurar o tempo de um espírito, porque ele é imortal. A pluralidade das existências, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus nos disse. E a reencarnação é a oportunidade de amor que o Pai da vida nos dá para resgates das nossas dívidas de amor de uma vida passada. Enfim, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, chega e nos tira o véu da ignorância, o véu da ignorância do saber e do conhecer. Quando eu adentrei a doutrina e o que eu fiquei abismada, a princípio, foi quando eu soube que a morte não existe. E como a Lúcia bem o disse ontem, a morte não existe. O que existe é uma passagem para o plano espiritual. São transmissões de planos, simplesmente. E eu fiquei querendo saber de um tudo. Como é isso? Como que pode não existir só o planeta, a Terra? Como é que pode uma pessoa viver depois da morte? Eu achava que era uma vida só. Enfim, o que a doutrina espírita trouxe para mim foi simplesmente tirar o véu da minha ignorância, do meu conhecer e me trazer conhecimento. Não sei ainda nada não. Estou caminhando e estamos aprendendo. E para que pudéssemos assumir um compromisso com Jesus sobre o nosso melhoramento e crescimento moral e seguir Jesus em seus exemplos, necessário se fez o entendimento dos seus ensinamentos codificado por Kardec. E através do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecemos também um roteiro da felicidade. Felicidade relativa. Absoluto é só o Pai. Para nos melhorarmos moralmente. Se pegarmos o Evangelho desde o prefácio, desde o início até o fim, notaremos que é realmente um roteiro para nós estarmos, para nós sermos felizes se nós estivermos colocando em prática, obviamente. E conseguindo entender seus ensinamentos, teremos condições de assumir o compromisso com Jesus. Nos permitir nos conhecer é consequentemente entender o seu amor através da tão falada e comentada reforma íntima que tanto o Espiritismo nos fala. Inevitavelmente estaremos falando do autoconhecimento. E alguns de nós temos a convicção de estarmos seguindo Jesus e estarmos compromissados com Ele, né? Mas, em alguns momentos difíceis e ásperos das provações, será que estamos realmente conectados com os ensinamentos de Jesus? Será que estamos aceitando essas provações com calma, com tolerância, com compreensão? Será que estamos sendo, na nossa vida, do dia a dia, bondosos, praticando o bem? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas e o bem que deixamos de fazer? Isso conta também, né? Somos, 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 é, estamos aqui para poder fazermos os ensinamentos de Jesus. Este é o nosso compromisso. A chance nos foi dada nessa encarnação e essa, com certeza, é a nossa melhor encarnação. Que possamos estarmos realmente olhando para nós e vivendo o melhor, o melhor, né? Antes da gente, de repente, o Pai da Vida nos chamar de volta para acertos de conta. E o autoconhecimento e a reforma íntima é compreender que somos imortais, imperfeitos, que somos limitados e é um trabalho árduo e demanda muito esforço nos conhecermos, nos estarmos abertos para essa reforma íntima. Difícil? Sim. Impossível? Não. É fazer esse autoconhecimento, a nossa reforma íntima, é fazer as pazes com o nosso inimigo interior. Como comentei no evangelho do auto-amor, podemos encontrar inimigos inacreditáveis em nós. O feio que vemos no outro é o reflexo nosso. Que possamos não estar nos julgando muito o outro, né? Porque a gente vai ter que olhar primeiro para a gente, porque ninguém gosta de ser julgado. E faremos as pazes com o nosso inimigo interno, como? Estamos trabalhando o nosso desprendimento das amarras, do egoísmo, do orgulho, da nossa vaidade e o nosso comodismo. Ah, esse pesa bastante, né? Por isso, que para podemos alcançar essa reforma íntima, esse autoconhecimento, a mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Não adianta eu colocar uma máscara e querer enganar as pessoas, né? As pessoas encarnadas eu posso até enganar, mas as pessoas espirituais que estão ao meu lado, eu jamais vou conseguir. Porque eles sabem o meu pensamento, eles sabem a minha intenção e o que eu estou querendo. Ou seja, impossível. Então, eu tenho que estar apto para essas mudanças de dentro para fora. Joana de Ângeles, no livro O Ser Integral, nos adverte que busquemos nos fortalecer na prece e nos estudos. Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que emprega para dominar as más inclinações, procurando ser hoje melhor do que ontem. Dominar as nossas más inclinações. E Joana, nesse mesmo livro, O Ser Integral, ela diz, reconcilia-se consigo mesmo. Para seguir e assumir o compromisso com Cristo, é necessário alcançarmos o reino dos céus, que está dentro de nós. Que possamos, em primeiro lugar, conseguimos enxergar esse reino de Deus dentro de nós, esse reino dos céus que está dentro de nós. Fazendo brilhar nossas virtudes, nos amando, amando consequentemente o próximo e consequentemente praticando a caridade. A Irmã Sidufo, também no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz, que autoconhecer é extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. Lá no princípio inteligente, recebemos essa essência do amor de Deus, todos nós, sem exceção de absolutamente ninguém, todos nós temos essa essência do amor. Ela ainda, a Irmã Sidufo, ela ainda diz que não é exterminar o mal em nós, que conseguimos nos conhecer e atingir a reforma íntima. E sim, fortalecer o bem que está adormecido na nossa consciência. Ela ainda diz que a mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que já conquistamos. Não queira destruir a sombra, ela desaparecerá com a luz do nosso conhecimento. Fala da Soraya antes de ontem, na live da Soraya, quando ela fala da luz e da sombra. Mas, com vontade e perseverança, nós chegaremos lá. E, no livro também do Humberto de Campos, ele narra na Estante da Vida. E o Humberto de Campos, eu gosto muito dele, porque quando ele desencarnou, ele não era um espírita e sim um repórter. E ele passou para o plano espiritual e, quando ele chegou lá, ele quis continuar sendo repórter. E aí, ele bateu lá no Chico Xavier, para o Chico Xavier poder psicografar. Demorou muito para ele poder estar psicografando as mensagens dos livros do Humberto de Campos. Ou seja, ele acaba sendo o repórter do além e passando para todos nós os acontecimentos lá. Então, a maioria dos livros dele, ele traz fatos reais do plano espiritual. E ele narra uma história que eu achei interessante. O mentor espiritual, atendendo a um pedido de auxílio de uma pequena família, a filha sofria por obsessão. E os estudores espirituais, amigos, indicaram alguém aqui no plano material, no plano físico, que poderia colaborar com eles. Ou seja, a família orou, pediu ajuda para o plano espiritual. Esses mentores se reuniram e falaram assim, não, vamos ajudar sim. Ah, mas alguém pode, existe uma pessoa no plano material que pode nos ajudar, que deve ser um médium. Alberto Nogueira é o nome dele. Um médium que reencarnara há 36 anos. E o mentor continua. Meu amigo Saturnino e eu fomos verificar a ficha do médium, do Alberto Nogueira. E vimos uma súplica dele diante a Jesus. Aí ele diz, Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente. E por isso rogo a vossa permissão que nessa encarnação eu possa resgatar todas as minhas faltas. Destruir lares, pervertir a inteligência, patrocinando o furto, o crime, espalhar, espalhar a fome e o sofrimento. E quem quiser ler, procure o livro, porque tem muitas outras coisas que ele fez. E aí ele fala, concedei-me de volta ao corpo terrestre. Quero que a lepra me desfigure. Quero padecer o abandono dos entes queridos, para que eu possa aprender quanto dói o abandono dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, que eu fique esmolando o pão que me alimente. E dê-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa espiar minhas faltas nas angústias do hospício. Não estava no juízo perfeito, né? Para pedir tudo isso, mas enfim. Fazer-me padecer, mas fazer-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja, Senhor, bendito a vossa mão que me salva e que me guia. Porém, a definição do plano espiritual, no plano reencarnatório dele, não foi exatamente isso que ele pediu. A mercê de Jesus, você Alberto Nogueira, deverá ser o médium espírita, com a obrigação de oferecer pelo menos oito horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá o compromisso de 30 anos de idade, na próxima reencarnação, e praticará a mediunidade com o evangelho de Jesus, até os 60 anos. Quando se encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Os mentores espirituais, que estavam ali, lendo tudo isso, partiram em busca do Alberto Nogueira, para que ele pudesse estar ajudando a mãe e a menina. Nada de perder tempo para o auxílio da jovem vampirizada. Depois de uma prece, conseguimos, os mentores dizem, influenciar a mãe da enferma, colocando a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço da evangelização da noite. Enfim, o encontramos em uma bonita varanda, lendo o jornal do dia, em larga e espreguiçadeira. Inspirada por nós, a senhora solicitou a colaboração mediúnica e o socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Alberto Nogueira respondeu inflexível. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por dois longos anos, vivi na condição de médium, nas obras da caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe. Um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela boa saúde. E os mentores narram. Saímos carregando o mesmo problema que levamos. Alberto Nogueira. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, lágrimas, a fim de resgatar os seus débitos no plano físico. Depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera totalmente as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste. E preferiu a ociosidade. Essa lição, ela me lembra muito a misericórdia de Jesus. que quando nós temos o resgate de amor que devemos, ele nos permite pagar o mal que fizemos, com o bem que podemos fazer hoje. E isso, no meu ponto de vista, é divino, é maravilhoso. Que nós possamos, obviamente que nós sabemos o que fomos, nós desconfiamos pelas nossas tendências, o que fomos em vidas passadas. E o que nós queremos é mais, tentar fazer o nosso melhor. O nosso melhor nos conhecendo. Nos conhecendo porque Jesus nos ama e nos colocou uma meta. Sede perfeitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o homem de bem, ele diz assim, ó. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Este é o homem de bem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Submete-se em todas as coisas, a sua vontade, a vontade do Pai Celestial. E nessa mesma pegada de autoconhecimento, de meta que Jesus nos deu, eu acabei encontrando essa semana, ouvindo uma palestra do Rossando Kindley. E ele diz o seguinte, que eu achei muito interessante, para o meu aprendizado, para a minha aprendizagem. Assumir é seguir Jesus, é mudar as minhas atitudes e fazê-lo pautado nos ensinamentos de Jesus. Como fazer? Nas minhas atitudes é eu colocar Jesus ao meu lado. Se as minhas ações forem pautadas nos ensinamentos do Mestre. E se ele se alegrar das minhas atitudes, eu sigo em frente. Eu devo seguir em frente. Se não for, melhor a gente evitar, porque estaremos adquirindo mais dívidas de amor. E o que não é muito bacana, né? É obter maturidade e entendimento, para que possamos estarmos assumindo e seguindo a Jesus. E viver um dia de cada vez. Ah, mas eu posso pensar, né? Ah, mas eu tenho muito o que mudar. Eu, como que eu posso ser igual, de repente, um Divaldo Pereira Franco? Como eu posso ser como um outro médium? Eu não tenho que me comparar, né? Como a gente falou na outra palestra do auto-amor. Porque isso me causa sofrimento. E cada um de nós somos únicos. E cada um de nós temos os nossos limites. E vamos nos aceitar. Ou seja, mas a natureza não dá saltos. Impossível nos comparar com espíritos adiantados. Mas, se eu olhar para trás e ver o quanto que eu já caminhei. Ah, eu já mudei alguma coisa. E o hoje é viver com calma. E pedir a Jesus sabedoria. Para conquistarmos o que é nosso de direito. Esse amor que nos leva a tal evolução que é para todos, né? É não deixar de ser manipulados. Quando nós nos encontramos numa zona de conforto e quando o manipulado gosta de manipular, né? E aí fica aquela guerra, né? Eu manipulo, você gosta de ser manipulado. Ou seja, é sair da zona de conforto. Porque cada um de nós temos que responder por nós mesmo, né? E não permitir que o outro me manipule ou que eu possa estar manipulando o outro. Porém, eu sou um espírito único. Eu estarei respondendo por mim. E a lei da evolução é para mim também. É mudar total padrão mental. Gosto de mim. Foque nos acontecimentos bons e positivos. Se automotive. É você saber que a sua felicidade não está nas mãos de outrem. E só depende de você. É saber que ninguém vai te fazer feliz. E sabe por quê? Porque esse é um projeto pessoal seu e meu. É perceber que quando somos fiéis às pequenas coisas, seremos nas grandes, no coletivo. É trabalhar a honestidade para consigo mesmo, que é muito difícil no nosso dia a dia, né? Trabalhar a honestidade para comigo mesmo. É em nome de Jesus que eu pauto a minha vida, porque sei que ele não falha. E ainda na palestra ele diz, é saber ficar consigo mesmo. E se assim você não conseguir, busque por ele, por Jesus, que virá imediatamente ajudar e dar, a te dar, a para que você possa dar um passo de cada vez. E um dos itens é, abençoa a sua cruz. Não lamente dela. Não faça como aquele, uma história que a gente acaba recebendo na internet, aonde aquele sujeito está com a sua cruz muito pesada e ele chega para o mentor e ele diz assim, olha, eu vou querer entregar a minha cruz porque eu não aguento mais esse peso. E eles vão a um salão grande e ele deixa a cruz. E aí o mentor fala assim, procure uma que lhe agrade e que possa ser agradável a você. E ele procura, procura, procura e encontra uma pequena, uma pequenina. E aí ele pega e fala, essa está boa. E o mentor diz para ele, essa era a sua cruz mesma. Ou seja, que possamos sermos gratos, mas uma gratidão sincera. Por tudo que passamos, mesmo os inconvenientes, os nossos sofrimentos, ou mesmo, mas a gratidão ela é tudo. Quando ela é do coração e quando ela é sincera, ela é tudo de bênçãos em nossas vidas. Mas permita-se assumir e seguir a Jesus, porque assumimos esse compromisso há algum tempo lá atrás, lembra do livro assinado? E seguimos em frente no caminho do autoconhecimento. E sabemos por quê? Porque Jesus nos ama e não tem pressa, mas quem ganha com essa evolução somos nós mesmos com o nosso compromisso assumido. Ele, Jesus Cristo, estará o tempo todo de braços abertos para nos amparar, nos receber. Mas se nós não fizermos a nossa parte, de nada vai adiantar. Ele vai estar, sim, nos envolvendo com as nossas preces. Mas se eu não fizer a minha parte, o evangelho é bem claro. Ajude-te que o céu te ajudará. Portanto, o autoconhecimento, novamente eu falando do autoconhecimento, da reforma íntima e o compromisso que nós assumimos com Jesus. Nós, trabalhadores de uma casa espírita, sabemos muito bem o compromisso que nós assumimos. E que, quando nós nos dedicamos ao trabalho do evangelho de Jesus, no trabalho da nossa casa amada, nós não nos sentimos, estamos, anote aí, anote que eu estou resgatando as minhas dívidas que eu fiz de mal. Não, muito pelo contrário. Nós fazemos com amor, do mesmo modo que um dia fomos acolhidos. Do mesmo modo que um dia, quando adentramos a casa, fomos recebidos com tanta luz e com tanto amor. Então, nós, trabalhadores da casa, do caminho da luz, exclusivo, porque é lá que eu trabalho, é lá que nós trabalhamos, sabemos, sim, do compromisso que temos com o Mestre Jesus. E que, nessa noite, ao estarmos dormindo, né, que possamos estarmos lembrando da mensagem que recebemos, nos preparando para que possamos estarmos trabalhando na Seara de Jesus. Para o nosso crescimento, para a nossa evolução também espiritual e cooperando com os que também precisam. E aí, gente, eu vou pedindo para que vocês tragam as aguinhas, para que possamos estarmos fazendo o nosso encerramento e as nossas vibrações. Convidamos a todos para que possamos cerrar os nossos olhos. E percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz imensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos mentores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz e vamos rogando ao Pai da vida que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos sejam projetados sobre o alto de nossas cabeças, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, as inceluranças e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, favorecendo o auto-perdão. O perdão ao próximo, nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos bem-fazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos, Pai da vida, vamos vibrar muito amor pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento muita luz intensa, que envolva toda a terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governam com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse progresso de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que nesse farol intenso e luminoso, se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhem, que os laços que muito nos unem, a família caminho da luz, se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando pelos nossos familiares. Que cada um deles sejam amparados por Cristo Jesus e receba o que mais necessita em seus lares. Sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu entre esses dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou tentar colocar uma música. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Bela por mim Bela por mim Que seja feito assim O alimento Desse dia Dá-nos agora e sempre Perdoai as nossas ofensas De um modo De um modo maior Com que perdoamos Pai, meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Que o teu amor Bela por mim Bela por mim Bela por mim Que seja feita assim Não nos deixeis Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém 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 realmente estarmos nos preparando para que possamos estarmos em conexão durante a noite em trabalho espiritual. Que Jesus nos envolva e nos proteja toda semana. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Graças a Deus.